E enquanto o profissional não está mirando Aruba como um exemplo de valorar nosso idioma, não está urgente, está consciente disso aqui e talvez por isso até esta, com a hope de nós subestimar sua importância. Isso aqui está algo que por isso até esta definindo como Arubiano. Nós temos de cinco subiqaias e a busca passar o que o nosso cidadão não está pensando agora que eu vou fazer essa pergunta para nós. A parte de que tem maior de Arubiano, como está nascido na Aruba, que é o que nós nos sentimos mais Arubiano. Nós temos de ser surpreendido que o jovem não está pensando em nosso idioma. Nós somos mais Arubiano, como está cercando a gente estrangera, como está bem já foi. Nós nos Arubianos, nós connosimos atrás de gente, nós temos de ser um trade-marco para... é a amabilidade, é um trade-marco para nós Arubianos. É uma boa pergunta. Eu me sinto orgulhoso, mas assim eu me sinto mais orgulhosa como eu me atendei a todos os que se trata. Eu me sinto mais orgulhosa com a realidade que nós temos. A amabilidade de nós, maior, nunca está aqui. E o respeito com a gente, a nós, a gente com ele, que hoje em dia está muito forte, mas a gente está muito grande. E agora vamos começar a conversar com a gente, e enfim, para acabar com a história bonita com a gente de antes. O que eu me sinto mais orgulhosa é a tradição. Tudo o que tem que ver com a Aruba, sua gente, sua amabilidade. Não sei, eu me penso. Para segurar, você aprecia conosco, a amabilidade como orgulhosa, é o que te resalta a Turcaminda. Nós temos para quietos, sim, e pensa com o importante nosso idioma. O que é 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 o que é.